Música Governo se açaí negociante nebehala o negócio e alargou o licidere para o mercado manleuana. Tu ir plano é sexta semana, né? Governo liu se equipa conjunta nebe liderado o secretário de Estado assunto toponímia na organização urbana amutu kautorar munisipi dili se açaí negociante siranebe durante ne halau atividade negociu iha redores jardin largou o licidere o diba mercado manleuana. Vendedores sirafang iha largou o licidere prepara ampar semana dan emos tenggi muda muda saiz fatid tanpa fatid ini risiko ba kirimin yang iha hotu risiko ba maluk sirafo ti emanisasan mos iha hotu halo siguran sasira tu tempul leher peratur descans barato mercado manleu, mercado manleu suficient e diretor gestão mercado hanehela peratubel for razões e barakmos belé 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 baharei racic mercado manleu número 2 idade 2 manleu 2, laos manleu 1 1 nem agora ita usa hela mas agora 2 nem eakotuk nenekotuk vale se karikho kareta strada bota kwanho si leten matur manleu bua laran matama ene be karikho kareta barakata mainew in sababu zai tuan ituan hotan are totalmente am ene siradian provisor edesem pasir wain bapu ingresistu neve ame ingresultor ene baku tena marcas na fatid o que muda sobre o governo, o governo está tudo para o governo. a gente que eu não vou falar para que eu não vou falar porque eu não vou falar sobre isso tempo vai ser maior ou mais ou mais se acessar não é que eu vou falar Total vendedor neve governo Seimuda Hussi Jardim Largo de Sidere Bamerika do Manlewana Hamutuk Itulurasingida Tudia observa som de Gmini Dadangu nevendedor balum hahu halot sasangona Kodi perpara Bamerika do Manlewana Abram Ambral Gmin